Em Homens do Deserto Em Homens do Deserto O Saara há muitos anos, terra dos riffs e de aventuras da legião estrangeira. Ai, mamacita, que sai caliente. Ah, ui, está pré-quente. Ei, foi para isso que entramos para a legião estrangeira? Para sufocar-nos nestas roupas? Ah, os carros que andam que sufoquem. Mas não os sargentos que vão montados. Não sou um sargento, sou um mercador e vocês são minhas filhas. E não acham que eu ia dar duro nas meninas. Vocês têm outra ideia para agarrar um prisioneiro para o tenente? Eu estou com calor. Esta barba me mata. Sério, corta-me o coração ver vocês até. Mas como só tínhamos um jumento no regimento... Deixe-me corrigir, sargento. Há quatro jumentos no pelotão. Por que será que sempre pegamos serviços sujos? E outros legionários passariam por belas nativas, se não vocês? E além disso, pensem na recompensa. Recompensa? Claro, se tiverem um pouco de sorte. Podem até casar com um shake. Agora escute, Mike. Há quase duas semanas que saímos de tafa. E o tempo todo você faz piada. Espera aí. Hips. Quanto? Não tenho certeza. Quatro ou cinco, talvez. De que tribo? Faixas pretas. Homem ser você. Ah, afinal. Lembre-se, não atirem. O resto deles não devem andar longe. Claro, Mike. Vai pelo modo mais difícil. É sempre assim com o sargento Mike. E cuidado com os modos até desmontarem. E se não desmontarem? Desmontam, sim. É só olhar a vinda de vocês dois. Paz, irmão. Paz. E as bênçãos de Alá. Para que oáss estão indo, velho bote? Para Rorã, Excelência. Com minhas filhas. Vender os meus humildes produtos. Acho que terá melhor paga pelas tuas filhas que pelos teus produtos. Ah, Excelência. As meninas não merecem os seus elogios. Elas são mais feias do que camelos doentes. Feias? Será que um pai fala a verdade sobre suas filhas? Ou será que é esperto e não quer repartir essas preciosas? Nem mesmo com os guerreiros do Caid Hustin. Ah, Excelência. Estavam me dirigindo às suas filhas. Falem com suas vozes maviosas, belezinhas. Aí, nobre senhor. Elas não podem falar. A maldição de Alá caiu sobre elas. São surdas multas. É mesmo? É. Então não sabe reconhecer suas bênçãos? O silêncio eterno na mulher é uma qualidade sempre apreciada. Levem-na. Oh, não, senhor. Que idade, mestre. Ah, não, senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Acho que vai ter que usar o meu discernimento. Esquece que o Major Bertot deixou-me no comando? Sim, é verdade. Mas com ordens para cooperar de maneira efetiva para trazer a paz a este território. Um Riff morto é um Riff em paz. Gerardo! Sargento Mike! Sargento Mike! Um bochudo! Parece até que você não esperava mais o verso. Mas teve fã há tanto tempo. Com boas coisas. Terrível, desde que se foi. Quem é ela? A nova dançarina do café. O Tenente Kruger acaba de meter três homens numa cela... só por verem menos do que você viu. Nós falamos. Descubra onde ela mora. E se quer um encontro com o senhor. Isso eu já descobri. Fala, andando. Mal acabamos de chegar, você já quer arranjar encrega com o Tenente. Outro prisioneiro rip. Está sabotando meus entendimentos de paz com o Sheik Ben-Alau. É um dos homens, eu não entendo. Pior ainda, não entende? Rusei está louco por uma desculpa para atacar Tafa. Rusei atacar? Bobagem. É um bandido comum. O senhor está louco? Você é um Caim? Um chefe? Deixe os assuntos militares comigo. Já estão em suas mãos há tempo demais. O Major Bertô e o Regimento voltam na sexta. Farei um relatório completo de sua conduta irresponsável. Não passa de um velho mexeriqueiro. Veremos o que o Major Bertô irá dizer. O Major Bertô é um soldado. E eu sou um soldado. Ele entenderá o que eu fiz. Serei até promovido. Está louco, Kruger. Atenção! Por que o diabo o trouxe para cá? Suas ordens, senhor. Minhas ordens foram, sargento, de trazer um prisioneiro com urgência. Esteve fora duas semanas. Sei que você, sargento, é o favorito do Major Bertô. Mas enquanto ele estiver fora, eu estou no comando. Entendeu? Pelo que sei, breve ele estará de volta, senhor. Não gosto de você, Kincaid. E quem sabe um dia você me dará a oportunidade de aniquilá-lo. E agora, meu belo pássaro, você vai cantar para mim. Onde está o seu caíte? Onde se esconde? O que está esperando você? Uma medalha? Deu fora! Deu fora! Leão, 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 leão. Moçou? Sim. Joalha. As calças. Como é que foi, moçou? Tudo bem. Ela mora na casa em frente ao Café Oásio. Parou do bote. Camila. Que tipo ela é, moçou, champanhe ou joia? Joia é mais apropriada. Ah, eu tomei a liberdade. Alê. Oh. É uma boa limitação, mas você deve ter estourado a falta bancária, moçou. Todo mundo, não. Papa Abdul teve prazer em vender com desconto. Fiz uns serviçinhos pra ele no passado. Você devia ser um general em vez da ordenança. O Dalman. Essa parece ser uma boa menina. É uma boa menina. É uma boa menina. Por que eu queria me ver casado? Ah, porque eu gostaria de vê-lo sossegado. Se acontecer isso, você perde o emprego. A ordenança é para os combatentes. Mas homens casados são combatentes. Vizinho com o diabinho. É o nativo que está em mim. E suponho que acha que haverá outras mulheres se eu me casar. É o francês que está em mim. O Kevin. O que é que os meninos estão fazendo aqui? Esperando você. E não são os únicos. Agora meia volta. Não faça isso, Mike. Existem outras donas. E ela pertence ao tenente. E aquela é uma bela mulher. Fala, Mike. Já escapamos de muitas outras coisas juntos. Não é, Luiz? Seria uma bobagem depois de ganhar tantas lutas com os riffs. Acabar perdendo para um legionário. Trigger, não é legionário. Ele não hesitará em atirar em você. Levaram muito tempo com aquelas roupas inativas. Ficaram moles, né? Agora escute, Mike. Gostamos muito de você. E se levar um tiro, vamos ficar muito tristes. Vamos ter que vestir aquele uniforme de parada. Quando o tambor tocar em surdina, teremos que ficar em posição de sentido. E quando carregarem o seu pobre cadáver, nós vamos cuspir no seu olho. Tome cuidado para não cuspir de volta. Mulheres. Ah, mulheres. Mulheres! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Mike Kincaid. O meu é Marie de la Tour. O que o deteve, Mike? Dois cabos e um Tenerife. Não deve ficar. Ele vem com frequência. Hoje não, menino. Está tentando fazer um riff falar e eles não falam. De minha mãe, ela gostaria que alguém como você a usasse. Nem acredito que você tenha tido uma. Se está se fiando nos regulamentos da legião para escapar a tortura, está muito enganado. Aqui é o título a lei, Youssef. Acho que pode me forçar a lhe dar informações. Não sabe nem o que se passa no seu próprio quartel. O que quer dizer com isso? E você quer intimidar um chefe do Caide Houssin? Quando até os seus inferiores o desafiam. Ninguém me desafia, Youssef. É mesmo? Quando cheguei, uma jovem estava saindo. É sua amiga. Mas quando encarou o sargento, ele não hesitou em mandar o rapaz arranjar um encontro com ela. Ordenança! 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 Venham e servam-se. Oh, Henrique! Como vai o querido tenente? É melhor se preocupar com o sargento. O sargento não é de perder tempo, hein? Quantos dentes o tenente perdeu? Ele sangrou demais. Você que é a maceca do tenente, conte para nós. É, ele sofreu? Todos nós vamos sofrer por isso. O tenente está de mau humor. E quando é que ele deixou de estar? É, Henrique, conte-nos sobre as rabugices do tenente. Ei, esse café foi feito por um camelo? Deixe de lamentações. Está com mais sorte do que o sargento e o Riff. Tenho ordem de não dar nada. Sargento é hóspede de honra aqui. É bem-vindo ao meu dejejú? Qualquer um é bem-vindo ao meu dejejú? É melhor você mesmo comer longa. É um grande herói para os seus homens, sargento. Diga-me uma coisa, Henrique. Você ama o tenente ou casou só por dinheiro? Saberá em breve o que significa provocar o tenente. Será fuzilado o sargento. Adeus, seu rato imundo. Seu Mike. Luiz. Depressa. O sangue está me vindo para a cabeça. Água. Salame. Cigarro. Meu bom Luiz. Meu bom Pierre está lá em cima me segurando pelos pés. Escute, Mike. Para o almoço, lhe trouxe uma arma. Esqueça a arma. Não atirem legionários. É a única forma, Mike. Depressa. Os guardas acabam vindo. Não se preocupe. Eu darei um jeito de sair dessa. E obrigado por tudo. Está bem. Puxo. Não vai. Não vai. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. O sangue está fora. O sangue está longe. É um homem. Que ela abençoe o homem tão piedoso. E amaldiçoe um tão traiçoeiro, você que deu serviço ao tenente. Tornou-se necessário para afastá-lo de mim. Lamento que o destino me escolheste para instrumento da sua desgraça. Mas não afetou sua fome. Sua comida conforta meus últimos momentos. Assim dou-lhe um conselho para prolongar os seus. Pegue a arma que seus amigos oferecem e fuja. E se o tenente gostaria? Me fuzilaria sem corte marcial. Guarde seu conselho. É mais que um conselho, é uma informação. Todos aqui em Tarfa estão para morrer. Caído Roussin atacará amanhã ao pôr do sol. Está maluco? Roussin sabe que o regimento não está. Conseguiu novas armas, novos guerreiros, atacará. Está me dizendo isso para eu fugir? Nada mais tenho a oferecer em troca da comida. E já dizia Maomé, é pecado morrer sem pagar os favores. Maomé era um homem sábio. Pegue a arma meu amigo. Obrigado amigo, mas acho que não preciso dela agora. Mas deve salvar-se, ninguém pode salvar Tarfa. Isso é o que pensa? Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Presumo que espera uma recompensa por me dar essa informação. Sim senhor, liberdade. E pensou que eu ia soltá-lo? Idiota! Senente, o regimento estará de volta em cinco dias. Se o ataque de Roussin for adiado até lá, temos uma chance. Eu posso tentar. E pode desertá-lo. Quem já desertou e viveu para isso? Será impossível retardar um ataque. Difícil, mas não é impossível. Posso distrair Roussin com ações de guerrilha. Atacar seu campo. Manter sua gente ocupada com o jogo do pega e larga. Fazer com que me caçem por uns cinco dias. Suicídio. E o que tenho a perder? Bem, você e quem mais? Um adulto de homem. Não posso dispor deles. Tem sete homens apodrecendo na prisão. Irão pela mesma razão que eu vou. Solte-os. Dê-los uma chance. Retire as queixas contra eles. Vou pensar. Tenente, não há tempo para pensar. Se meu plano falhar, ainda tem uma cidade para defender e só uma companhia de legionários para fazê-lo. Tem civis para organizar, colonos para defender. E está querendo ensinar o meu trabalho, sargento? Deixemos de conversa inútil, Tenente. Nada significa para você senão a sua carreira. Se você atacar antes da volta do regimento, está liquidado. Ordenança! Ordenança! Chame o administrador! Sargento! Lembre-se. Fui eu quem descobriu o plano. Quem planejou a sua missão. Sou eu quem vai salvar Tarpas. Tenente? Sim, senhor. Sargento! Assuma o comando. Apresentar... Almas! Almas! Marca! Bom dia, Sargento! Quando voltarmos, o Sargento retira as festas. Como vai fazer com os outros? Devem encostar um bocado do Sargento. Vieram se juntar aos heróis. Voluntários! Heróis! Fala assim! Muito bem, rapazes. Agora chega de conversa. Pela primeira vez desde que me alistei na Legião, que começo a sentir o cheiro das cervejarias de Berlim. Está perto deles, Kurt. É logo ali depois do horizonte. Não longe das tavernas de Londres. É para lá que estou indo. Londres! Ei, Mauro! É Paris para mim! Ah, Paris! Ei, Rosco, Monami! Vamos lá outra vez, meu caro Mauro. Éramos os melhores ladrões da margem esquerda. O Mauro e eu. Mas dessa vez vamos nos expandir. Vamos roubar na margem direita também. Roubamos todos os bancos! Minha família antes de ser massacrada pelos invasores. Meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Volto para casa. Vou para o exército. Os invasores voltam e eu mato. Irmã bem apanhada. Ei, deixe um pouco para mim, tá? Para quê? Esta noite podemos entrar em Sidiabá. Há um bocado de uísque naquela cidade. Sidiabá! 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 Vamos acabar o lugar! Sidiabá! Sidiabá! Muito bem, rapazes. Já tiveram uns dois minutos. Montar! Montar? Sidiabá! 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 Como tudo? Vá! Sidiabá! Escolhaμά! mille, Vá! Vá! Vou combinar os cilindos. Outro acampamento, sargento. E recente. Ainda está quente. Deve ser um bando de mais que sei. Só para as montanhas somos demais. Parece que estamos na pista certa. E se houver outros nessa direção, atrás de nós, na certa que há, Jardim. Vamos andando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Madre minha. Pelo pai de meu pai. Pela mãe de minha mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o maior acampamento que já vi, Mike. Todo o rife está lá embaixo. Veja. A CIDADE NO BRASIL Há barnosas, brancos... Homens do Cheique Benalau. Estamos no campo errado. Paixas pretas. Os homens do Rio Caine. É o acampamento certo. Não estou entendendo. Penalau é um barata. Fala de paz com os franceses e se prepara para massacrá-los. Não, eles sempre foram liais conosco. Lucen deve ter nos enganado de algum jeito. Estamos em algo maior do que pensamos. Olhem aquela tenda negra. A grande, guarda extra. Significa armas e munições. E em grande quantidade, se é que eu não estou enganado, rapazes. Aí está, rapazes. Estouramos aquela munição e começamos a coisa com o pé direito. E acabamos na cova também. Calma, Jardim. Preciso só de mais dois homens para o serviço além de mim. Eu vou. Eu tenho fósforos. Vamos. Fique no comando cabo, aqui atrás. Me leva. Já que não posso matar os caras que invadiram meu país, matou rífes. Isso para mim dá do mesmo. Cada um que eu matar acalenta o sono de meu pai, minha mãe, meus irmãos. Suas irmãs, eu sei, Lando. Está certo. Você pode ir. Eu sei, Lando. Eu sei, Lando. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem quer entrar aqui? O nosso nobre chefe, Caíde Bussan. O venerável Sheik Ben-Alau. Os maiores. Nosso pai! Espere um instante. O meu perdão, Esmala. Queremos conversar com você. Não. Não. O vestido de noiva da mãe da minha mãe. Queria que usasse na cerimônia. Mala, minha filha. Acho que devia usar os paramentos tradicionais do nosso povo. Por esse casamento, nossos povos se unirão. Usarei seu vestido, Caíde. Tem uma qualidade que eu muito aprecio numa esposa. A obediência. A hora da cerimônia se aproxima. Tenho que me apressar. Então foi isso que uniu esses dois bandidos no ataque à Tarfa? Um casamento de Estado. Meu pai. O meu casamento ainda o aflige. O seu casamento, não. O seu marido. Não há outra saída. Nossos povos são inimigos. Quando aceitei o noivado, nos tornamos um só povo. Um só exército. Se esse casamento pudesse demorar mais quatro dias. O quê? Quando o Rosem conseguir aquela moça, consegue também os guerreiros do pai. Não pode atacar Tarfa sem eles. Vejo que está decidida minha filha. Estou, meu pai. Não posso persuadir nosso povo de que está em nada. E é o certo. Aí está, rapazes. Sem noiva não há casamento. Nem ataque. Mato-a na sua tenda. Não seja louco. Um legionário matando aquela moça. Cidade de Tarfa. Seria varrida antes da madrugada. Mas roubando-a faremos com o que se empenhe em procurá-la. Roubar a filha do Sheik? Mike, sabe o que farão conosco se nos apanham? Vamos pensar nisso se nos apanham. Mato-a na sua tenda. Vamos. Mato-a na sua tenda. Mato-a na sua tenda. Ainda não, Mike. Quero ver como fica a vestida de noiva. Esqueça isso. Mike, peguei uma para mim. Só seja idiota. Ainda não! 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 Não vou ouvir, encontramos vocês depois. Não vou ouvir, encontramos vocês depois. Não vou ouvir, não vou ouvir. Não vou ouvir, encontramos vocês. 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 Ah, minha linda gatinha, ela odeia tão bem com a voz como com os olhos. É uma mulher de verdade, ela odeia em todos os sentidos. Londos, deixa em paz. Corte, pega a metralhadora com o lustre. Põe-a na entrada. Ei, essa é minha filhinha. Eu sou o metralhador. Londo, cuidado. Cuidado. Eu sou o metralhador. Eu sou o metralhadora com a voz. Eu sou o metralhador. Ei, você. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabem com ele agora! Minha mãe. Leve os homens para as ruínas do templo. Pierre e eu os encontramos lá à noite. Certo, pai. Vamos! Espere, Luiz. Não quero mais encrenca. Ninguém está a fazer. Certo, mãe. Não quero mais encrenca. Ele engoliu a isca, mestre. Nos levarão até Mala. Sigam-nos. Ficaria uma milha atrás de vocês. Se descobrirem a presença de vocês, esquento-lhes os pés a fogo lento. Ah, ah. Não, não deve tocar. Posso olhar? Posso? O sargento Kinkade lhe espanca. Já viu uma dessas moças nativas dançar? Sim, já. Mas ela não é desse tipo. Ela é como as outras. Talvez um pouco mais alta. Mais forte e é só. É. Precisa ser domada. Até que seria interessante. Cavalheiros... Será que podemos nos divertir um pouco? Não, não sei. Acho que não. Aquele cabo é bem ligeiro no gatilho. Posso manter aquele cara longe da menina. Mulher, tire esses olhos de fogo de cima de mim. Tem medo que eles derretam sua cara de falso? O que há de falso na minha cara? Toda ela. Até o último fio de seu bigode. Não me provoque, mulher. Não tolero que alguém ridicularize o meu bigode. Como é que consegue mantê-lo preso na sua cara imunda? Com graxa de camelo? Acha que ele é falsa? Está me pedindo para acreditar que é verdadeiro? Mulher, se conseguir arrancar o bigode da minha cara, eu a deixo livre. Ande logo, mulher. Muita previdência sua. Amarradinho para nós. Muita previdência sua. Muita previdência sua. Devia ter imaginado isso, seus porcos imundos. Sargento, estávamos só querendo apanhá-la para você. Ela surrou Louise e ia dar fora. Ordenei que a deixasse em paz. O que é que há, sargento? Está com medo da competição? Mike, espere! A culpa foi toda minha, Mike. Mamacita, mas que grande bolacha que ela me deu. De agora em diante vai ficar comigo. Que novidade. Atire no primeiro que encostar nela. Muito bem, deite aí. Acha que... Acha que eu vou dormir aqui? Vai. Mas por que escolher um lugar mais sem conforto? Vai saber por quê. Vem cá, você pode ficar sem isso. Não confio em você. Vamos, deite logo. Agora veja que você é da mesma laia que seus homens. Vem cá. Bem, sabe como é, menina? Somos todos duros e rudes legionários. Então você não me salvou, afinal de contas? Só me quis para seu uso pessoal. Menina inteligente. Por um instante, sargento, julguei que tivesse uma grama de decência. É, todos cometemos enganos. Não, não, não. Seria sua vaidade? Foi apenas uma lição. Já devia saber pelo tempo que não passa de um objetivo militar. Escuta, garota. Por que não descansa? Faça as coisas mais fáceis para si mesma. Mais três dias e devolveremos ao seu povo. Não viverão mais três dias. mais um entorno. Investiu. Estirei. Linda. Vem,Video. Vem, cozinha! É muito duro aqui. E barulhento também. Eu tenho sono leve. Um movimento em falso seu durante a noite e a amarro no pelo de um cavalo pelo resto da viagem. Bons sonhos. Deite. O sargento e a moça dormem ali, naquele canto. Devemos pô-la em segurança antes de atacar. Claro que devemos. Peguem a moça. Veja se dorme. Por que você não dorme? Peguem a moça. Acerca da moça. Nossa metalhadora. Agradeço ao sargento Bonzinho por isso. Pela maneira de você entrar com a noiva. Ele não sabia que era eu. Não vamos discutir isso agora. Abaça. Os tiros põem mala em perigo? A segurança dela também me preocupa. Legionário. Solte a moça e pouparemos suas vidas. Tem que aceitar quem quer. Estamos em cuidado. Fiquem de olhos abertos e boca fechada. Não se pode fazer nenhum trato com um rato desses. Vem aqui e buscá-la. Encarreguem a arma e vamos atacar de uma vez. Não, não. A mala está lá. Não posso permitir. Não podemos perder mais tempo. Nem que a moça morra no altar. Pode casamento, Excelência. A morte dela nas mãos dos legionários servirá do mesmo jeito. Por que eles não vêm? Vão atacar. Se puderam perdê-los, temos uma chance de escapar. Nunca. A mala os condenou. Não se continuar essa tempestade de areia. Solte! Vai vir isso! Ataque, 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 meus cães! E vamos torcer para que essa tempestade fique bem forte para nos encobrir. Vamos indo. Fiquem abaixados. Vamos. Fiquem abaixados. Fiquem abaixados. E vamos. Fiquem abaixados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Para um trabalho desses, só recebendo adiantado. Tchau. 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 E debaixo disso o quê? É, tente agora. Vamos, vamos, perito. Nos velhos tempos era tão fácil. Um belo e fresco banco. Não desanime, caro Mauzo, não desanime. Vai conseguir, Mauzo. E temos confiança em você. Claro! Vou tentar, mas vocês vão vigiar a polícia. Não se pergunte. Não se pergunte. Tem que ser em silêncio. Sinto o que aconteceu com você. Despenso sua simpatia. Já suportei coisas muito piores. Não espero nada melhor de você. Amanhã estará tudo acabado. E você estará livre. E devo agradecer por isso. Acabou a guerra. Esta também acaba. E talvez você um dia... Eu entendo. O piedoso conquistador... Não voltou para Tarsa ainda, sargento. E mesmo que você volte... Mesmo que aguarde com cem regimentos... Nós as tomaremos. Nós as tomaremos. E talvez, não... Não. Eu isto... Não, eu sei. Nós as tomaremos. Não, eu sei. Eu sei. Você é dura, eu gosto, gosto mesmo, e é bonita. Mike, Mike, os homens ficaram doidos. Dinheiro, milhões de francos, o caminhão de pagamento da legião, mal derrombou o cofre e agora estão todos loucos. Vamos dividir igualmente. São doidos. Podem ficar com minha parte. O que há, Jardim? De repente deixou de gostar de dinheiro? Isso é dinheiro do governo. Logo estarão aqui e descobrirão quem o encontrou. Serão idiotas se querem se meter no trem-crenca agora que acabam de sair de uma. Você está doido? É, está doido. Ele tem razão. Vocês merecem o dinheiro. Se pudesse, eu deixava com vocês. Mas acho que isso vai nos trazer muitas complicações. Pierre, dê-me esse saco. Oh, Mike. Na próxima vez, antes de se julgarem milionários, tenho certeza de receber o dinheiro adiantado. É melhor se limparem e dormirem um pouco. A subida é longa. Vamos partir logo que escureça. Claro, sargento. Logo que escureça. O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tentou roubar o dinheiro. Maldito traidor. Devemos matá-lo. Ei, eu tenho dinheiro. Ei, Mike, aqui está a moça. Sorte que acordou, hein? Sorte. Obrigado. Eu não atirei. Muito bom, Kurt. O que você acha, Mike? Era somente um. Se fossem mais, já nos teriam apanhado. Sorte de não poder voltar para contar aos outros o que nos achou. Vamos torcer para que não tenham ouvido os tiros. Eu também. Eu não faria isso. Aqui. Estávamos um descanso. Vamos lá. Não, eu não vou. Agora minha gente os verá. Vem de todos os lados. Ninguém poderá escapar. Eles estarão aqui, dentro de instantes. Se adiantou subir as colinas. Ao amanhecer nos varrerão como mostras. Estão liquidados. Todos vocês. E você, onde é que fica? Deixem em paz. Deixem em paz. Vou precisar dela mais uma vez. Vocês estarão em tarde amanhã. Sem faltar nenhum. A CIDADE NO BRASIL Acha que ele tem alguma chance de enfrentá-los e ainda de nos tirar dessa? Com ele as chances estão sempre melhores do que nada. A CIDADE NO BRASIL É a nossa deixa. Vamos andando. A subida é brava até tarde. A CIDADE NO BRASIL Hápanas após a retorno da área etapa. A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VICAIRIAS A CIDADE NO BRASIL группa BAY SOTÊ GAY MUCHO GAY ANCIDATE NO BRASIL EXPIR bru pa Fior cur id voc Diga pelo que há de mais sagrado que consentirá no casamento. Juro. Muito bem. O verei novamente, sargento, nos portões de tarpa. Zuma. Não tenho pressa. Por favor. Não tenho pressa. Ouvir. Não tenho pressa. Ouvir. Ouvir. O que é que estão fazendo aqui? Ofereceram-se como voluntários para salvá-lo, Mike. Igualzinho ao voluntariado da outra vez. Tivemos que dar duro neles. Quando o sargento não está, os cabos assumem o comando, não é isso? Estão sendo chamados para o casamento, Mike. Do jeito que ela olhou para você, acho que não queria casar com ele. Mas levará isso avante. Dê o sua palavra. Sargento, não está pensando em que você está fazendo isso? Você está pensando em roubá-lo outra vez, não é? Vamos, Mike. Nós temos que voltar a abaraçar. É, o regimento está de volta. O que acha, sargento? Vocês vão andando. Eu vou ao casamento. Não podemos deixar que vá ao casamento desse jeito. O mínimo que podemos fazer é arranjar umas roupas de riff. Ei, Mike! Não sei não, Malty. Não fui convidado. Está tudo certo, Rosto. Eu convido você. Vem, vem, vem. Vamos. Sempre chora nos casamentos. Isso é que eu quero ver. Deixem suas armas. Deixem suas armas. O Sheik Ben-Alau decretou uma noite de paz. Deixem suas armas. Não venham ao casamento carregando armas. Deixem suas armas. O Sheik Ben-Alau decretou uma noite de paz. Não entrem aqui com as suas armas. Deixem suas armas. Esta é uma noite de paz. Deixem suas armas. Entrem como homens de boa vontade. Deixem suas armas. Abaixem suas armas. Esta é uma noite de paz. O Sheik Ben-Alau decretou uma noite de paz. Mardas, deixem as armas aqui. É uma grande afronta ao nosso sheik entrar com armas. Aqui, irmãos. Aqui, irmão. Alá abençoe duas vezes essa união para que duas tribos que sempre foram inimigas possam, por esse casamento, ser unidas e amigas. Ajoelhe-se agora de fronte do seu senhor. Nossa princesa é boa demais para se ajoelhar diante de inferiores. Silêncio. Já não basta que nosso nobre Caíndi tenha escolhido essa magrela filha do seu sheik. Que vergonha. Nosso sheik decretou uma noite de paz. Servirá a ele fielmente, obedecendo aos seus desejos na paz e rezando pela sua vitória na batalha. O seu nobre Caíndi cheira tão mal como um queijo de cabra. Vingula as suas palavras, filho de um suíno. Vingula! Silêncio. 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 Continue. Caíndi, Roussain, senhor da humanidade. Como é que esse animal pode ser senhor da humanidade? É? Como pode um animal ser o senhor da humanidade? Olha só como o mal está assanhado. É um animal, um raço. São os piolhos. Cães. Já caem. Covados. Mentirosos. É parceiros. Assassinos. Silêncio, Cães. Silêncio. O que é 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 um animal? O que é que é que é o quarto? Me conta deles que eu vou buscar a moça. Certo? Certo. A CIDADE NO BRASIL Para trás! As posições se inverteram, Sargento. Não serei tão incitante como você. Se quer a moça viva, saia do meu caminho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL